As imagens são muito claras. Nelas, as idosas, amigas de 60 e 65 anos, furtam mercadorias na maior tranquilidade. A loja-alvo das criminosas é este brechó de luxo que vende roupas usadas de grife e fica na Vila Santa Maria de Nazaré, em Anápolis. As gravações são de dias diferentes e demoraram um pouco até serem descobertas. A proprietária só descobriu furto depois que uma cliente veio na loja em busca de uma bolsa especificamente. Era mais cara da loja, cerca de R$ 990. A Raiane e as funcionárias tinham certeza que aquela bolsa não tinha sido vendida. Acharam estranho. Foi quando decidiram olhar as câmeras de segurança. Nas imagens, a idosa, de 60 anos, pega a bolsa tranquilamente e vai embora. Em outra imagem, é possível ver ela indo para o carro com a amiga. A gente fica sem acreditar, né? Porque as pessoas entram, passam confiança, ela se passou por cliente mesmo. Estava frequentando muito a loja e quando a gente viu, a gente pensou, não foi só essa vez. Com certeza, furtou mais alguma coisa. Então, todo mundo ficou assim, muito em choque mesmo com a situação, porque era uma pessoa que não passava nenhuma desconfiança para a gente. As duas suspeitas eram clientes da loja. Visitavam com frequência e até já tinham comprado uma coisa ou outra no brechó. Ao ver as imagens, Raiane descobriu outros furtos. No mesmo dia da ocorrência que eu registrei na quinta, a polícia recuperou uma das bolsas, mas eu ainda não tinha certeza da outra amiga, né? Que a outra também pegou uma bolsa no mesmo dia. Então, assim, recuperou uma, a outra não recuperou, porque eu não tinha certeza, né? Do furto. Aí, ontem que eu registrei, novamente a gente colocou na ocorrência que a outra pessoa que estava junto também furtou outra bolsa. E aí foi mais um choque. Mais um choque. Um deles aconteceu ao lado de uma funcionária que nem percebeu a ação. Assustada, Raiane denunciou o caso à polícia e vai reforçar a segurança da loja. A gente já está reforçando todo o esquema aqui de segurança. A gente vai colocar aquelas tags com alarme em todas as peças, porque é uma forma de inibir, né? Porque são pessoas, assim, que, senhoras, né? Não ia passar jamais essa desconfiança para a gente. Um inquérito foi instaurado na polícia civil. Agora, nós vamos passar para a paz de oitivas da vítima, oitivas das testemunhas, né? E das também investigadas, para ver se elas confessam um crime, para ver se nós realizamos o indiciamento delas, ou por um furto simples, ou furto qualificado, mediante emprego de destreza. As idosas foram identificadas e não têm antecedentes criminais. Mas a polícia acredita que elas possam ter cometido esse tipo de crime antes. É importante, né, para verificar se outros crimes por elas foram praticados em continuidade.